Mas ó, ontem a gente tava aqui na live e a gente até tipo assim, mano, eu não sei se a gente antecipou, só que a gente começou a perceber alguns sinais de que tava acontecendo alguma parada no negócio do Calvin, que é o miniboto, que é o anão. Simplesmente a gente pegou, olhou, ele falou que tinha um anúncio muito importante pra pegar e fazer nos stories dele. Beleza. E aí a gente se atentou na bio dele e não tinha mais lá Caçadores de Lendelite. Então tá que se você hoje for aqui na bio dele, tá, depois de muito tempo meu canal do YouTube tá on. Tem o canal dele aqui. E aí hoje tem, né, a frase aqui e ele com uma foto preta e branca falando. Elite, carta aberta. Primeiro, carta aberta. Elite, uma equipe top, sonho de milhares estar aqui e hoje eu entendo por quê. Entendo, pois tive o prazer de fazer parte durante seis meses e nesse tempo que passei aqui aprendi muito o significado de lealdade. No dicionário, respeito aos princípios e regras que norteiam a honra de honestidade. Mas na vida real significa estar ali pra o que der e vier, mas nada na vida é pra sempre. Tá, ainda tentando entender tudo o que está acontecendo, muita gente notou e sentiu minha falta nos últimos tempos e esse é o motivo. Não faço mais parte dos elites. Infelizmente, chegou o final desse capítulo em minha vida, mas eu saio com um sorriso no rosto. Há seis meses atrás, entrei com um sorriso... Como é que é? Há seis meses atrás entrei... Mas eu saio com um sorriso no rosto. Ah, ele mesmo, ele que errou ali. Mas eu saio com um sorriso no rosto. Há seis meses atrás entrei com um sorriso no rosto e hoje saio com um sorriso no rosto. Agradeço a todos que chegaram comigo até aqui. Agradecer aos Hunters e aos elites por tudo. Obrigado em especial ao Boto BC por ter sido realmente um líder e um amigo que me ajudou muito nessa fase que vive em Londrina. E claro, também ao Renato Garcia YouTube pela oportunidade e por ter me achado em um evento de Drift há mais de dois anos atrás. Agora é mudar mesmo a página da minha vida e ir atrás dos meus objetivos. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor vem fazer na minha vida. Saio pela porta da frente como amigo, é os Hunters. E aí tem Renato, Léo, Tiago, Dani, Daniel, Camille aqui do nada, Maresi, Cailane, Alex, Irene, Hunters, Info, Paulinha, ou seja, está todo mundo aqui mandando mensagens positivas aqui para o Calvin Miniboto. A gente já tinha apurado isso ontem, estava muito, muito estranho. Ele pegou e falou, muita gente notou, Eclesiastes 3. Vamos lá. Tudo tem seu tempo, para quem não manja disso aqui, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear. É isso que significa aqui, tá? Salve para Giruá, Rio Grande do Sul. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tudo de paz. É basicamente isso aqui, o que significa o Eclesiastes 3. Aí está o canal dele. Calvin Jeremie, está aqui. Já vou até seguir ele, óbvio. Sabe, não está na minha falta. Infelizmente, eu não faço mais parte dos Caçadores de Lenda. Já estou em Porto Alegre, já na minha cidade. Não sei nem explicar como a situação toda, mas sai como... Coloca as anelas a live! Amigo, sai como referência, sai como... Só agradecer por ter vivido essa experiência top. Muita gente me acompanha. Eu acho que 100% do pessoal aqui no meu estado veio por causa do pessoal lá. E nem a sua novidade é que agora eu vou criar meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube eu vou deixar aqui já, para quem quiser já se inscrevendo, para quem quiser me acompanhar. Eu vou começar a gravar lá, vou começar a fazer live também, jogando, fazer tipo o meu conteúdo, sabe gente? Então assim, eu espero que todo mundo me acompanhe. Já estou na rodovia de Porto Alegre. Então é isso, cruzado. Quem quiser me acompanhar lá, quem quiser realmente me seguir lá no meu canal, não vou parar aqui, ó. Leva comigo, leva comigo mesmo tudo que eu aprendi lá, tudo que eu vivi lá, né? Logo estou de volta lá também, vou ficar indo para lá algumas vezes, né? E é isso, bola para frente, vida para frente. Viremos essa página, agradecer mesmo ao pessoal lá, né? E aqui, ó, comigo, a fazenda, comigo, todo mundo, comigo os Hunters, né? E aproveitar porque eu vivi essa experiência, usar o que eu aprendi agora, né? Viver o... Top, top para caramba. Ah, mano, estou aqui em casa, batendo um almoço aqui já. Comida feita pela mãe, né? Então nada é mais gostoso do que comida feita pela mãe. Mas está tudo bem, galera. Tipo assim, é fases, capítulos da vida, né? Ainda sou muito grato ao Renato, sou muito grato a todo mundo. Boto, então, poxa, nem se fala, Renato, então. Mano, eu estou de boas, estou de coração leve, estou de alma tranquila, sabe? Então assim, ó, é ver a página mesmo, né? Seguir em frente, vidas são feitas de fases, vidas são feitas de capítulos. E agora eu vou viver o meu capítulo, sabe? Renato, Boto me ajudaram, né? O pessoal todo me ajudou a aprender como se funciona isso. Aprendi, agora vou fazer primeiro. Lembrando, meu canal está aqui. E, cara, assim que der, eu vou postar um videozinho lá. E eu acho que até amanhã... Não, hoje mesmo eu vou postar um videozinho lá. Dando as boas-vindas, né? E vamos seguir em frente, galera. Tamo junto. Logo eu estou em Londrina. Quando eu vou ser menos pra lá, estou em Londrina de novo. E vamos embora. Seguimos. Que loucura isso aqui, hein, mano? Que loucura. Então, chat... É... Sabe o que é o mais engraçado? Tipo assim, é... O Aviator está aí no chat. Salve, sabe, Aviator. Sabe o que é o mais engraçado? É... Ele vai ter que voltar pra Londrina. Vocês estão ligados que ele vai ter que voltar pra Londrina, né? O... O... O anão, né? O Calvin, o Miniboto, né? Por quê? Por quê? Porque ele está no desafio lá da Porsche e do Renato Garcia. Por causa do desafio. Então, tipo assim... O desafio... Ele foi... Se ele não foi eliminado, ele vai voltar. Se ele foi eliminado, aí ele não volta mais. Então, ele saiu dos Caçadores de Lenda Elite, mas se ele ainda está no desafio, ele vai ter que... Eu acho que é final do mês agora que ele vai pegar e vai voltar pra cá. Não sei, mano. Então... Loucura, hein, mano? Loucura, hein? E aí, o que é mais, tipo assim... Louco, né? Cativante, podemos dizer assim. Porque se eu olhar... Cadê, 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 cadê? Calvin, o Renato, o Renato, tá tipo assim... Nunca é um adeus. Deus com letra maiúscula. Você é foda, meu periquito. Voa pequeno. A gente ainda vai se encontrar muito. Vai fazer falta, amigo. Você é um cara da hora. Conta comigo. Boa sorte. Sonhe grande. Mano, é isso. Loucura, hein, mano? Loucura, chat. Loucura, chat.